Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, queria dar uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada e vamos para mais um episódio dessa série de sucesso, mais um episódio dessa série de sucesso chamado Curso de Direito Ambiental Brasileiro da Universidade Federal da Bahia. Deixa eu agradecer a cada um de vocês, tem tanto boa noite aqui hoje, que eu vou falar um por um, isso que é aluno, olha, tem Irene, Felipe, Laila, Renan, Jade e uma, e uma está sempre aqui, né? Deixa eu... Irene botou duas vezes, foi? Foi! Irene falou assim, vou botar duas vezes para o professor falar meu nome duas vezes. Rui Vinícius, Luciana, Renan, Mariana, Felipe, Ebert, um aqui que está com o nickname, o Ilke, Letícia, tem muita gente aqui hoje, que novidade, olha que coisa boa, que bom que vocês estão aqui no horário da aula, assistindo a aula ao vivo. Deixa eu agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando cada um dos episódios, a gente já está no 12º episódio, a gente tem feito isso por vocês, são professores de todo lugar do Brasil, alguns de fora do Brasil, para que vocês tenham o melhor curso de Direito Ambiental que a pandemia possa proporcionar, tá bom? Então, vamos fazer valer, gente, vamos fazer valer, estudem, aprendam, nesse momento em que o meio ambiente transformou nossas vidas, vamos aprender a lidar com eles, tá bom? Lidar com eles, né? E mudar a nossa postura para com o outro e para com o meio ambiente. Toda vez que a gente começa uma aula, a gente tem que fazer a tríade aqui do YouTube, né? Deixa eu pedir, eu já fiz, eu já vi, eu tenho respondido, alguns comentários, eu peço para você, então, que está nos assistindo, meus alunos, por favor, não deixa de fazer o seu comentário aqui embaixo, ó, o comentário aqui embaixo, comenta, entendeu? Diz o que achou, como é que foi a aula, dá o seu like, entendeu? Para que essa aula seja mais disponibilizada para os outros, para as outras pessoas. Quanto mais você participa, comenta e participa, né? E dá um like, ó. Essa aula é compartilhada de forma mais intensa pelo YouTube, então, deixa eu pedir a cada um de vocês esse apoio. Segundo, deixa eu pedir para vocês também, a segunda coisa, é que vocês, nesse canto, tá vendo aqui o canto, aqui tem um mundo, tem um logotipo aqui, ó, tá vendo? Então, deixa eu pedir para cada um de vocês, para quem não está escrito, quem já está não precisa não, viu? Que aí se desescreve, aí vocês me cancelam, é o nome, né? O nome da vez, cancelamento. Aqui do lado tem um logotipo, um mundo, tá vendo? Clica nele, você se inscreve no canal e recebe todas as aulas. Tem uma notificação, olha, está entrando no ar, recebe por e-mail, diz o que é, faz um resumo, entendeu? Você não vai ter nem Tagore nem Lucas no seu pé dizendo o que é que você tem que fazer. O próprio YouTube, ele já lhe manda. Então, aqui, você se inscreve no canal e dá essa moral para esse professor, né? Que se reinventou, virou YouTuber na pandemia. E terceira coisa que eu peço para vocês, manda aula para o pessoal, né? Compartilha, bota no grupo de vocês, encaminha para o amigo, para o namorado, para o parceiro, para a parceira, para o professor. Diz o que é, faz com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível, tá bom? Deixa eu convidar aqui o nosso parceiro de aulas de ambiental. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal que nos assiste. Lucas, você... Consegue me ouvir bem? Sim, você acha que meus alunos lhe amam? Ou... Está no nosso, todos os olhos odeiam. O que é que você acha? O que é que você acha de meus alunos? Qual é a sua relação com meus alunos? Me conte. Olha, eu acho que eu não gozo de imparcialidade para opinar sobre o fato, mas eu espero muito que eles gostem de mim, como gostam do senhor. Não, de vez em quando eu recebo uma mensagem no privado, será que isso vai acontecer? Rapaz, não. Lembre-se, todo o destino do curso a gente decide no primeiro dia de aula. Depois é só seguir, entendeu? É só seguir. Mas não se preocupe, porque tem o Luciano aqui também. Luciano é um parceiro também, fazendo estádio pós-doutoral, né, Luciano? Primeiro promotor de justiça da Bahia. Me conta, Luciano, me conta o que você está achando do curso de Direito Ambiental. Rapaz, eu estou cada vez... Estou igual a Sócrates. Tudo que sei, que nada sei. E cada vez que eu assisto uma aula, eu fico mais humilde, porque é muito conhecimento aí acumulado, é muita coisa boa aí. E hoje a gente vai falar sobre política nacional de águas, política nacional de recursos hídricos, tá bom? Vamos fazer um diálogo sobre... É terra, planeta, água, terra... Essa ficou boa. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Geralmente, quando a gente canta do lado de cá, os que estão do lado de cá... Espera aí, cadê? Cadê? Cadê o... Os que estão do lado de cá cantam também, entendeu? Terra, planeta, água... É uma música com água, Lucas. Nossa, não sei. É um clássico. Luciano, a música é com água. Rapaz, toda música tem água, porque a água é a base de tudo, da vida, de tudo. Rapaz, nunca assistiram qual é a música de Silvio Santos, não? Nunca assistiram. Ó, bebeu água, tá com sede? Entendeu? Ó, olha, 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 olha a água, menina. Nunca assisti isso, não? Ah, sim, claro. Já, agora... Uma terceira música com água. Ah, eu vou... Vou deixar vocês no backstage. E vou chamar meu convidado, que ele sabe mais música com água do que vocês, viu? Boa noite para cada um de vocês. A gente se vê daqui a pouco. Deixa eu trazer o Thiago para cá. Thiago, boa noite. Thiago... Thiago Pires de Oliveira, doutorado pela Universidade de São Paulo, advogado. Foi meu colega na Universidade Federal da Bahia, meu contemporâneo. Foi a pessoa que me chamou para o estudo de... Olha, meus alunos, prestem atenção. Foi esse cara que está aqui, que me chamou para estudar Direito Ambiental. Vocês já acreditam? Deixa eu deixar aqui gravado o reconhecimento e o... Muito obrigado. Que foi ele que me trouxe para a área ambiental, que me apresentou os professores da UFBAS de Direito Ambiental, para eu começar a trabalhar. E depois a história vocês já conhecem, né? A história eu me parei e eu acabei parando aqui. O Thiago, ele vai falar um pouco... Ele vai falar para a gente... Bota a sua apresentação aí, Thiago, para botar na tela, para o pessoal. Mas antes de você botar a sua apresentação, eu queria que você dissesse para meus alunos quem é o Thiago Pires, pelo Thiago Pires, né? Ah, certo. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Agradeço ao professor Tagore pelo convite para poder estar aqui, nesse momento, termos esse bate-papo, né? Que vamos trabalhar com conceitos relacionados à política nacional de recursos hídricos, porém numa perspectiva diferenciada, onde vou fazer uma exposição, assim, um comentário à luz da dogmática jurídica, e trazer algumas reflexões, porque no intervalo de 50 minutos, eu reconheço que, assim, se a gente for problematizar muito, toma a noite toda. Então, assim, será uma aula muito precisa em alguns aspectos, mas acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Sobre eu, é muito engraçado, assim, sempre falo, acho que todo mundo que tenta se apresentar costuma ter um desafio, né? Por quê? Mas eu vou estar agora e puxar uma lembrança pessoal. Logo a primeira vez que comecei a estudar na faculdade de Direito Ambiental, em 2002, na graduação, eu já tinha uma experiência anterior de movimentos sociais, eu fiz parte, na adolescência, do Grupo Ambientalista de Palmeiras, o GAP. Numa época em que o GAP só tinha um jipezinho, assim, tudo, era uma estrutura muito simples mesmo, assim, tudo, de atuação, em que, agora, acho que nem sabe dessa história, eu ia com o pessoal do GAP, agora, recolher lixo adolescente para fazer reciclagem, porque nós não queríamos poluir com plásticos e tudo mais. Quem for de Palmeiras e estiver assistindo essa palestra em algum momento vai saber do que eu estou falando. Era um pessoal bem roots nessa área ambiental. E aí, a gente vai indo para a faculdade, vai modificando um pouco algumas perspectivas, e quando eu encontro na faculdade, encontrei uma colega que tinha o mesmo pensamento que eu, com relação à questão ambiental. Não sei se ela fez essa aciclagem de lixo, mas tínhamos as mesmas ideias, que Itagori também conhece, que é a Dainara Barbosa. Inclusive, até, quando fizemos um trabalho em equipe para a disciplina de Heron, em 2002, que a Dainara fizemos, o que acontece? A gente estava no mesmo grupo sobre águas. Inclusive, Itagori, eu até lembro que eu fiz um trabalho de águas na Ordem Internacional, e a Dainara trabalhou com escassez de águas no semiárido nordestino. Assim tudo. Foi os nossos trabalhos de grupo. E foi a Dainara que me apresentou Heron para eu estagiar no Ministério Público. Você vê como é a vida, né? Sim. Você vê como é. E foi minha colega depois, no Ministério Público, e assim vai. Isso. Então, é isso. Assim, para poder falar, com relação à minha vivência profissional com o direito ambiental, eu fui professor substituto da UFBA em 2010, na disciplina Direito Ambiental, que eu dei um curso de férias, né? Assim, tudo porque o professor titular era Heron. Aí os alunos procuraram, Tiago, vamos ter férias e tudo. Queremos fazer um curso de ambiental. Você topa lecionar? Aí eu topei, Itagori. Levei aluno até para o Parque de Pituaçu para dar aula de snook. Hoje, na pandemia, não rola mais. Assim, foram experiências bem interessantes. E, profissionalmente, eu atuei como advogado na área ambiental. Inclusive, cheguei a ser chefe da assessoria jurídica de uma autarquia especializada na proteção de meio ambiente que nem existe mais na estrutura da Prefeitura Municipal de Salvador, que é a Superintendência de Meio Ambiente. Além de assessoria jurídica, há várias associações. Cheguei a ser estagiário do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco. E assessoria jurídica a vários órgãos de movimentos sociais. E, mais recente, mais ou menos durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff, eu fui conselheiro do CONAMA, conselheiro titular do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Fui conselheiro titular e suplente representando o Ministério da Justiça. Eu acho que dá para poder simpatizar. Muito bom. Só por esse currículo, a gente já sabe que a aula vai ser boa. Coloca aí na tela para a gente saber o que é que você vai apresentar hoje. que eu vou deixar você com meus alunos. Hoje a gente está batendo um recorde de audiência. Noite dos Tiagos. Entendeu? É Tiago Pires. Agora, 21 horas, a gente tem aula com o Tiago Funston Safer sobre direito constitucional ecológico que vocês já tiveram a oportunidade de escutar. Tiago, eu vou deixar você com ele, com meus alunos, com eles. E eu volto. Eu estou aqui. Qualquer coisa, você pode me chamar. Eu estou aqui no backstage. Você tem 50 minutos. Quando estiver perto de acabar, eu volto na tela. Tá bom? Pronto. Obrigado. Só uma última dúvida. Tagore? Só uma última dúvida. Posso tirar? Pode. Pronto. Então, a aula, no caso, ela vai até às 8 horas e 20 minutos. Não é isso? É. Eu volto na tela para te mostrar. Quando aparecer na tela de novo, é para você concluir. Viu? Ok. Então, vamos lá. E outra coisa, a Jade está dizendo que é de Palmeira. Manda um abraço para a Jade aí. Pronto. Ela disse que mora em Palmeira. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tá ok. Tchau. Então, vamos lá, gente. Eu já fiz as apresentações, então vamos trabalhar o tema da aula de hoje. Que minha proposta é justamente o quê? Não apenas fazer uma exposição da lei que trata da política nacional de recursos hídricos. Se você quiser, Tiago, rapidinho, você pode apresentar, pode apresentar o seu PowerPoint. Sim. Apresente. Pode apresentar ele. Não. Sim. Fique só no PowerPoint que eu ajeito a tela aqui para você. Ok. Pode apresentar para eles verem melhor a tela cheia. Ah, tá. Aí, pronto. Não se preocupe, fique aí que a gente ajeita. Aí embaixo de você está dizendo assim, ocultar. Ah, tem uma barrazinha assim. Tá vendo? Aí, pronto. Perfeito. Deixar você. Pode começar. Obrigado. Então, é o seguinte. Então, hoje o objetivo da aula é justamente estarmos fazendo o quê? Trabalhando com os recursos hídricos, só que sobre um olhar um pouco diferenciado. Assim, em primeiro lugar, eu acho que a própria discussão mais aprofundada sobre recursos hídricos, muitas vezes, acaba sendo uma discussão que a gente passa muito de maneira superficial com relação à discussão na faculdade, na academia. Porque o direito ambiental, ele é uma disciplina que tem uma legislação muito extensa e muito detalhada, inclusive, até. Então, eu acredito que é um desafio quando nós pegamos e lemos a lei seca, né? Quando começamos a trabalhar o direito ambiental sobre um viés mais da dogmática jurídica, essa legislação acaba sendo um desafio muito maior, posto que, para poder destruir... Trabalharmos esse conteúdo que é distribuído, nós enfrentamos, às vezes, um desafio muito grande para sistematizar esse conteúdo. Então, o que acontece? Buscando, justamente, trabalharmos de uma maneira mais condensada, eu vou fazer uma exposição panorâmica com relação à própria Política Nacional de Recursos Hídricos, para que todos nós, quando estivermos, no caso, enfrentando essa discussão, ou mexendo ao manusear a legislação, possa ter a visão do sistema que existe para poder, então, aplicar a legislação. Então, esse é o objetivo pragmático que foi pensado na aula de hoje. Porém, eu pretendo trazer algumas reflexões, inclusive, até diante dos novos paradigmas que nós costumamos ter com relação à própria questão envolvendo essa proteção jurídica aos recursos hídricos no país. nesse ponto. Então, a aula de hoje, ela está basicamente centrada em três pontos. Natureza jurídica da água, que é uma discussão que é seminal, é fundamental nós entendermos aonde se enquadram os recursos hídricos no contexto do direito positivo brasileiro, dialogando tanto com as discussões internacionais, com as discussões nacionais, para que nós possamos, até mesmo, porque os juristas, como nós sabemos muito bem, eles não são neutros. E a depender, por exemplo, do contexto que você possa estar atuando, você pode até mesmo ser imparcial. porém, os juristas, eles possuem concepções teóricas próprias que formam as suas pré-compreensões, como muitos aqui já devem ter estudado hermenêutica jurídica, o Gadamer, quando ele fala sobre o ciclo hermenêutico. Então, assim, essas pré-compreensões compreendem justamente o quê? não somente os conceitos, mas, às vezes, até mesmo os valores que orientam a interpretação e aplicação de conceitos. Então, nesse momento, é importante nós compreendermos como se dá a discussão envolvendo a natureza jurídica da água. Assim, saber como devemos encarar a água, pois isso vai influenciar muito a nossa atuação como operadores do direito. Em seguida, eu vou fazer um panorama sobre a política nacional dos recursos hídricos, onde eu vou trabalhar com os fundamentos da política, assim, vamos discutir um pouco eles, assim, logo em seguida, vamos tratar dos objetivos da política nacional de recursos hídricos, em seguida, iremos tratar das diretrizes gerais de ação, passaremos para os instrumentos dessa política e, por fim, falaremos sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE. Só que, como vocês podem observar, todos esses aspectos são aspectos, gente, muito... Existem vários detalhamentos que, por exemplo, só uma aula, gente, sobre SINGRE, o Sistema Nacional de Gerenciamento, para falar sobre o funcionamento dos órgãos, a interface entre órgãos de recursos hídricos e os demais órgãos ambientais e até órgãos responsáveis pela infraestrutura, por obras de infraestrutura, isso, gente, tomaria sem brincadeira nenhuma semana e a gente não esgotaria o tema. daria uma boa posição de tantos detalhes que existem. Então, assim, vamos tentar fazer um apanhado e focarmos naquilo que são alguns pontos mais chaves que envolvem justamente a política nacional dos recursos hídricos e a sua aplicação. E aí, por fim, vamos trabalhar com o quê? Com o direito ambiental dos recursos hídricos diante da revolução ecojurídica. Por que eu chamo de direito ambiental dos recursos hídricos? Porque eu entendo que, assim, existem alguns autores que até falam em direito de águas, outros falam em direito hídrico, direito das águas, só que eu não, eu enxergo conectado os recursos hídricos num contexto mais amplo do direito ambiental. então, quando eu falo em direito ambiental dos recursos hídricos, estou apenas trabalhando os recursos hídricos como um microsistema dentro de um macrosistema jurídico que é o direito ambiental. E quando eu falo diante da revolução ecojurídica, é justamente trazendo a abordagem do Fritjof Capra junto com o jurista Hugo Matei, quando eles trabalham no seu livro A Revolução Ecojurídica com uma nova proposta buscando justamente repensar o direito para poder justamente o quê? Buscar uma sintonia entre comunidades humanas e a natureza. Feito essa abordagem do que vai ser tratado na aula de hoje, qual o objetivo que eu espero justamente de todos que estejam assistindo? É ter uma visão geral do sistema para que quando vocês forem ter acesso à literatura específica tanto ao texto da lei 9.483 de 97 quanto dos textos da doutrina jurídica, seja os manuais de direito ambiental ou até um livro específico como o Recursos Hídricos no Direito Brasileiro do Paulo Afonso Leme Machado ou o Direito de Águas de Maria Luísa Granziera ou o próprio Direito das Águas do Cid Tomannick Pompeu, qualquer um desses livros ou até mesmo um livro geral, um dos manuais de direito ambiental do Edson Laredo, do próprio Paulo Afonso, Fiorilo, enfim, Paulo de Bessantunes, qualquer um desses autores que vocês queiram justamente recorrer, o que acontece? Vocês possam ter a visão pelo menos geral para poder apreender o que é que importa sobre essa discussão para a vida profissional de vocês e também qualquer outro rumo que forem tomar. Vamos começar então com a discussão envolvendo a natureza jurídica da água. Com relação à natureza jurídica da água é uma discussão que ela tem sido objeto de muitos debates não somente no Brasil, mas no mundo todo. Então, qual a discussão que você tem com relação a isso? É que a água tem sido questionado bastante se a água ela deve ser tratada como uma mera mercadoria que eu até coloquei aqui uma dicotomia, um quadro dicotômico de água como propriedade e água como direito. Então, a visão, por exemplo, da água como propriedade é justamente o que? É a perspectiva de você transformar a água como uma mercadoria. Isso é um dos primeiros problemas que nós temos com relação à água. Hoje, que é um debate até internacional. Existem vários fóruns internacionais, Fórum Mundial da Água, discussões em âmbito de ONU e até mesmo de outros organismos internacionais, onde sempre você tem esse debate da água sendo encarada ou como propriedade ou a água encarada como um direito, como um direito fundamental. E aí, nessa ideia, quando, por exemplo, temos o paradigma da água como propriedade, é justamente o quê? A gente tratar a água como uma mercadoria, onde haveria uma comodificação da água, ou seja, a água seria uma commodity. E como se dá a água ser encarada como uma mercadoria? Isso envolve desde a atuação de multinacionais, tanto na apropriação da água direta, como, por exemplo, nós temos o caso de uma multinacional famosa, Nestlé, que costuma ter vários problemas com extração de água, de aquíferos de vários países ao redor do planeta, e aí, então, o que é que ocorre? E que, muitas vezes, essa água que é utilizada pelo ritmo de extração é tão agressivo, é tão violento, que as comunidades que estão ao redor de fábricas de bebidas de todo tipo, que utilizam-se justamente dessa extração da água, acabam sofrendo os impactos dessa extração abusiva, que envolve desde rebaixamento do nível dos seus lençóis freáticos e aquíferos, como também, muitas vezes, pode haver até situações de... poluição e outros desequilíbrios de ordem ecológica. Então, você tem essa... Ou seja, você pode ter tanto a perspectiva da degradação como da própria escassez da água. Então, os críticos a isso buscam justamente um outro paradigma. Então, esse é um dos problemas da água como mercadoria, da extração abusiva. Outro problema que nós também temos é a questão da água virtual, onde a água, ela, indiretamente, ela... acaba sendo mercantilizada. Isso se dá de que maneira? Isso se dá quando a água, ela, ingressa na cadeia produtiva. E como nós podemos ver isso? Nós podemos ver principalmente com a agricultura, com os sistemas de produção agropecuária, em que a água é um elemento importantíssimo para poder, justamente, viabilizar a produção do complexo agroindustrial. Então, nessa perspectiva, por exemplo, se nós pegarmos o próprio uso da água na agricultura, mais ou menos 60% da água consumida, se eu não me engano, no planeta vai para a agricultura. Então, a agricultura, assim como a pecuária, ela puxa bastante, as cadeias da agropecuária, elas sugam muito, muito água. E essa água, ela é chamada de água virtual. Por quê? Toda vez que você comercializa um produto, por exemplo, soja, a soja que é exportada para a China, pelo Brasil, você não está somente exportando a semente, os grãos da soja, você também está exportando a água do país. Muito do que faz com que o Brasil seja um celeiro da agropecuária se deve à nossa riqueza hídrica, porque o Brasil tem, salvo engano, concentra 10% da água do planeta. É uma quantidade muito grande, só que essa água, ela é distribuída de maneira desigual. nós temos, por exemplo, um aquífero guarani na região sudeste, que compreende principalmente o sudeste, parte da região sul e também países do Mercosul, que é um reservatório enorme, gigantesco. Também temos a floresta amazônica e temos outras regiões que acabam, por exemplo, tendo água, mas que sofrem problemas de escassez, como, por exemplo, a região semiárido ou semiárido nordestino. Então, a água tem esse desafio. Então, quando nós tratamos a água como propriedade, temos justamente essa discussão envolvendo justamente esse viés exploratório, extrativista, ou melhor, da água. E aí, o que acontece? Os juristas e agentes políticos que defendem essa visão tendem a abater de que maneira? Na ideia de que a água seria um bem de valor econômico. Então, quando nós tratamos a água como mercadoria, nós estaríamos viabilizando o quê? Uma exploração racional da água. Então, esse é um dos aspectos que é discutido da água como propriedade. Feito esse panorama da água como propriedade, agora tem o outro panorama que é a água como um direito. A água como um direito é uma reivindicação principalmente dos movimentos sociais, onde nós temos até mesmo nessa perspectiva de encararmos a água como um direito sobre um duplo aspecto. Podemos trabalhar com a perspectiva antropocêntrica dos direitos fundamentais para enxergar o direito fundamental do ser humano à água. Isso é uma perspectiva que existe quando enxergamos a água como um direito. mas também podemos enxergar os chamados direitos da água que causam um pouco de estranheza do tipo assim então está proibido uma pessoa beber água porque se beber água não, não é isso. Quando nós falamos em direitos da água estamos na realidade tentando trazer um novo estatuto moral para os elementos da natureza dentre eles você tem a água então é dar um tratamento da água em sintonia em harmonia com a natureza então quando falamos em direitos da água não é que vamos tratar garantir direito à integridade digamos assim física como acontece com o ser humano do tipo assim então pega um copo de água no rio eu estou causando uma lesão um dano ao rio não, isso daí é uma tolice não é isso que quem defende direitos da água preconiza quando se fala em direitos da água numa perspectiva vamos dizer biocêntrica o que é que se está querendo dizer com isso está se tentando justamente o que buscar uma técnica jurídica para poder o que ou para usar uma expressão do Fritjof Capra e do Hugo Matei uma prática ecojurídica para poder ressignificar os instrumentos existentes no direito positivo para uma nova perspectiva que possa promover o que essa harmonização entre homem e natureza porque nós estamos muito presos ao paradigma da distinção de natureza e cultura e o que acontece em virtude dessa distinção costumamos muitas vezes até não trabalhá-la de uma maneira muito adequada porque esse paradigma ele está associado a outros referenciais como toda uma mitologia que foi construída em relação ao progresso como a panaceia para resolver todos os problemas da humanidade e vários aspectos nesse viés então sim como compreendermos os direitos da água nós estamos pensando num outro paradigma que vocês já observaram aqui ao longo das aulas do curso que eu conheço o professor Tagore e eu vejo nele sempre uma preocupação de estar buscando esse outro olhar então na perspectiva de direito à água se busca o que? de certa forma se discute sobre o valor intrínseco que estaria nos regimes jurídicos que envolveriam o uso da água essa é a questão e aí então quando a gente pensa na água como portadora de um valor intrínseco é justamente o que? nós tentarmos garantir a partir disso um direito à existência então o direito à água da água ou o direito à água é um direito essencialmente conectado a um direito à vida porque se busca o que? combater qualquer tentativa de não de maneira folclórica evitar deixar o rio intocado não evitar é o que? é a utilização destrutiva através de sob pretextos de desenvolvimento de projetos desenvolvimentistas que por exemplo quando as pessoas porque por mais que você tenha a discussão ah não mas a ideia do direito como o desenvolvimento sustentável já contemplaria suas visões só que o que nós observamos muitas vezes é que existem vários projetos de infraestrutura que a pretexto de estar sendo produzidos em harmonia com de uma maneira sustentável em harmonia com o desenvolvimento sustentável na realidade acabam sendo projetos que muitas vezes vão de encontro a real proteção priorizando valorizando outros aspectos de natureza muitas vezes econômica e isso a gente pode verificar muitas vezes em grandes obras de infraestrutura nós temos esse desafio Belo Monte é um exemplo várias usinas hidrelétricas na região norte existem esses debates então assim a compreensão do valor intrínseco busca o que? não é você ter uma visão estereotipada é que se for para fazer uma obra de infraestrutura hídrica por exemplo que busque realmente garantir o respeito aos valores que estão relacionados àquele corpo hídrico para que ele possa o que? persistir continuar a sua existência e tudo mais e possa haver o que? uma perenização e uma harmonização com a proteção ambiental e todo conciliando de verdade natureza e ser humano esse é o desafio que a discussão de água com direito traz e qual é a posição da lei 9.433 de 1997 sobre esse debate? pois bem se estivermos falando do antigo código de águas de Getúlio Vargas eu diria que água como propriedade sem sombra de dúvidas porém no paradigma da lei que trata da política nacional de recursos hídricos que é posterior à constituição de 1988 vimos o que? uma tentativa de conciliar essas duas posições porém eu sou filiado ao pensamento do professor Paulo Afonso Leymachado nesse aspecto e o professor Paulo Afonso Leymachado em sua obra Recursos Hídricos no Direito Brasileiro ele defende o que? que a posição da lei 9.433 de 1997 é uma opção pela a água pela existência de um direito à água apesar de que pela leitura da obra do professor Paulo Afonso seria mais nessa primeira dimensão de direito humano à água direito fundamental dos seres humanos à água e nós podemos verificar mais nesse viés pelo menos na obra que foi publicada pelo professor nos anos 2000 do professor Paulo Afonso Leymachado e agora essa perspectiva de direitos da água é uma perspectiva ainda muito recente então sim esses são os paradigmas que temos então essa abordagem inicial passamos então para a política em si pois bem a política nacional de recursos hídricos nós temos basicamente seis pontos principais dela que pontos são esses temos os fundamentos os objetivos as diretrizes gerais de ação os instrumentos da política nacional de recursos hídricos e o sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos assim para podermos focar no conteúdo da aula de hoje gente assim se eu for por exemplo só essa aula de 50 minutos esse é um dos desafios muitas vezes que a gente encontra quando vamos enfrentar uma palestra é a questão de fazer um recorte do próprio abordagem que nós queremos fazer porque os fundamentos nós temos seis fundamentos previstos na lei 9.483 que é a lei da política nacional de recursos hídricos só explorarmos esses fundamentos eles já seriam um pouco desafiador porém a discussão da natureza jurídica meio que antecipou as discussões envolvendo o artigo primeiro da lei por que motivo eu estou dizendo isso porque se nós pegarmos a lei por exemplo nós temos no artigo primeiro sendo afirmado que um dos fundamentos da política nacional de recursos hídricos é encarar a água como o que como um bem de domínio público e aí temos esse desafio o que é um bem de domínio público o direito faça remissão ao direito administrativo mas nós devemos fazer uma leitura contextualizada com o direito ambiental e nós sabemos que não é qualquer tipo de bem de domínio público mas são bens de uso comum do povo a água a água é um direito difuso então nessa perspectiva compreender a água como direito estaria conectado a isso só que temos o inciso dois em que a água se afirma o que? que a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico nesse momento temos justamente o que? durante o processo legislativo de elaboração dessa lei estamos falando de 1997 segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso que foi o que? quando houve a retomada da agenda neoliberal que influenciou as políticas públicas as grandes reformas apesar de que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso naquela época ter trabalhado com nós temos muitas mudanças na legislação ambiental várias inovações mas o debate entre a proteção dos direitos e os interesses econômicos sempre essas forças estavam em tensão constantemente e a política nacional de recursos hídricos foi um desses espaços de tensão então por exemplo logo em seguida você tem o que? a justificativa que é o fato da água ela ser um recurso limitado para você o que? buscar inibir o uso abusivo da água através do que? de dotá-la de um valor econômico de uma valoração econômica então esse é um dos incisos que nós temos essa situação porém o que acontece? vamos ter o inciso 3 que é muito fundamental que é justamente o que? nele se enxerga basicamente a água o que? em situações de escassez dos recursos hídricos deve haver o uso prioritário desses recursos para o consumo humano e o que? e a satisfação e o abastecimento dos animais então você tem justamente para o consumo humano e e dos animais não humanos então isso está previsto no inciso 3 do artigo 1º da lei da política nacional de recursos hídricos esses esses usos né da água são chamados de usos prioritários temos também ainda o inciso 4 que é do artigo 1º que é um quarto fundamento da política nacional de recursos hídricos que é o que? que a gestão dos recursos hídricos deve se dar priorizando o que? o uso múltiplo o que isso significa? uso múltiplo é que quando você vai autorizar que o particular ou até outra instituição ou uma instituição pública venha a utilizar a água essa autorização que tem um nome de um instrumento próprio para isso que é a otorga de uso da água para ser feito essa autorização é preciso o que? é preciso que seja feito principalmente pessoal que seja conferido um uso múltiplo então você tem que planejar o uso da água de um determinado corpo que contemple diferentes usos isso é o que? isso o motivo disso é para garantir uma democratização do acesso à água mais uma vez temos a dimensão direito da água vindo à tona nesse inciso 4 do artigo 1º porque ao garantirmos isso tem uma percussão muito prática então assim quando por exemplo um órgão responsável por autorizar o uso de uma água um comitê de bacias hidrográficas ele vai autorizar e vai planejar a maneira como vai ser feita o uso da água de um determinado corpo d'água ou até mesmo um órgão executor exemplo uma agência nacional de águas ou uma agência estadual aqui na Bahia nós temos o Enema que trata desse aspecto antigamente havia até uma autarquia especializada em águas na Bahia que se chamava Engar mas depois o Engar foi incorporado ao Enema formando uma única autarquia para tratar da discussão então é o seguinte o Enema no caso estadual ele tem que priorizar durante o seu processo das autorizações ele tem que levar em conta esse uso múltiplo uso múltiplo é o que? não pode ser dada autorização para o uso da água apenas exclusivamente por exemplo se tem o caso de uma fábrica para uso industrial por exemplo para que empresas mas você tem que garantir em primeiro lugar o uso prioritário logo em seguida se nas situações de escassez tem que garantir então o uso prioritário sempre tem que estar garantido mas além do uso prioritário você tem que garantir um uso para fins industriais um uso para fins agropecuários agrícolas e tudo mais para fins do setor de serviços então você tem que criar diferentes usos aqui da água lembrando gente que a minha abordagem aqui nesse momento eu estou trabalhando o que? com uma abordagem da dogmática jurídica tratando desse assunto mas trazendo algumas ponderações críticas aí voltando temos também dois outros fundamentos um é o fundamento do inciso 5 que diz que define a bacia hidrográfica como a unidade territorial de gestão dos recursos hídricos então quando nós pensamos em bacia hidrográfica o que a lei da política nacional de recursos hídricos diz que nós devemos fundamentalmente fazer o que? focarmos na bacia hidrográfica como o território que o território sobre o qual devem ser analisados os impactos de qualquer intervenção humana sobre um corpo d'água sobre um recurso hídrico então você tem que pensar nos impactos disso na bacia como um todo então quando você vai fazer qualquer atividade de exploração tem de ver os impactos disso vai acarretar a toda a bacia hidrográfica como um todo e a gente pode observar isso principalmente nos grandes casos de poluição de recursos hídricos que tivemos no Brasil não foi apenas um rio específico que teve um problema é a bacia que é atingida e por fim temos o inciso 6 que é o sexto fundamento da política nacional de recursos hídricos que é o que? que novamente resgata uma dimensão participativa de participação popular de participação social que é o que? que diz que que é fundamento da política nacional de recursos hídricos que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários e das comunidades então esses são os fundamentos da política nacional de recursos hídricos feita essa abordagem pessoal para podermos justamente contextualizar um pouco mais temos ainda quatro objetivos da política nacional de recursos hídricos que assim trata justamente de garantia dos direitos das gerações futuras do uso racional dos recursos hídricos justamente de respeitar o ciclo hidrológico de garantir o acesso à informação os objetivos eu vou pular assim tudo mais mas eu sugiro justamente que vocês possam estar lendo porque eles são bem autoexplicativos assim como as diretrizes gerais porque a partir dessa compreensão dos fundamentos do artigo primeiro da política nacional de recursos hídricos nós já conseguimos ter uma visão do sistema de como opera isso bem como as tensões envolvendo a natureza jurídica e por que eu estou falando essas coisas? porque eu gostaria justamente o que? de priorizar os instrumentos da política nacional bem como o próprio sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos porque por exemplo quando a gente pega as próprias diretrizes da ideia de uma gestão sistemática de recursos hídricos considerando diversidades físicas bióticas demográficas econômicas sociais ou ainda articulação da gestão para poder justamente o que? você trabalhar uma articulação de gestão ambiental com a gestão dos recursos hídricos mas essas diretrizes elas acabam sendo assim como os objetivos desdobramentos dos fundamentos então a partir disso vocês poderão compreender esses artigos todos porém quando nós tratamos dos recursos hídricos muitas vezes o grande desafio que a gente tem é com a parte operacional e para isso é interessante nós aprofundarmos um pouco mais na discussão tanto dos instrumentos quanto do sistema nacional de recursos hídricos então vamos passar para os instrumentos quais são os instrumentos da política nacional de recursos hídricos temos em tese cinco instrumentos da política nacional de recursos hídricos esses instrumentos que eu falei cinco porque que eu digo que são em tese porque temos assim algumas pessoas na realidade vão até ironizar e dizer que na realidade só são três assim do ponto de vista pragmático mas do ponto de vista legal teórico nós temos temos cinco que são o primeiro enquadramento dos corpos de água em classes esse é o primeiro o segundo que é o toga dos direitos de uso da água terceiro nós temos a cobrança pelo uso de recursos hídricos temos ainda o quarto que é o quarto instrumento que é a compensação a municípios em virtude justamente dessa outorga do uso da água para qualquer fim e o quinto instrumento que seria o que? o sistema de informação sobre recursos hídricos apesar de termos esses cinco instrumentos pessoal qual o desafio que a gente tem? primeiro lugar no caso da compensação a municípios havia uma regra na lei da política nacional de recursos hídricos que disciplinaria de como se daria essa compensação mas tivemos um problema que foi o que? quando a lei ela foi sancionada pelo presidente da república na época o presidente ele vetou desculpa ele vetou o dispositivo que tratava da compensação a municípios que se eu não me engano é o artigo 24 isso o artigo 24 da lei da política nacional de recursos hídricos ele foi o artigo que foi vetado então assim com base nisso isso criou uma insegurança jurídica muito grande sobre de como se dá essa compensação a municípios até porque vários aspectos você tem várias tensões de quais critérios vão ser utilizados e é possível a gente distribuir isso de que forma então acabou isso aqui prejudicando muito a maneira a maneira como se aplica para conferir uma segurança jurídica para essa compensação então esse veto presidencial em 1997 prejudicou muito o uso desse instrumento então temos então os quatro só que tem um outro instrumento que são sistemas de informação sobre recursos líricos esse sistema ele de certa forma ele está o que disciplinado entre os artigos 25 a 27 que funciona muito parecido com o cinema com o sistema nacional de informações no meio ambiente só que ele padece dos mesmos problemas que o cinema enfrenta que é o que é que assim para poder você ter um sistema de informações pessoal esse sistema ele tem que ser o que alimentado pelo poder público muitas vezes encontramos e se encontram muitas lacunas que façam com que o que acabam prejudicando muitas vezes que se tenha um acesso a esse banco de dados tanto por causa da diversidade de informações afinal de contas para o sistema funcionar é preciso que você tenha investimento tecnológico que viabilize o acesso a essa informação enfim então quais são os instrumentos que de certa forma nós temos tendo uma maior operacionalidade no mundo do direito temos o primeiro que é um instrumento bem técnico que na realidade muitas vezes os juristas até pulam um pouco essa questão que é porque envolve um conhecimento bastante do pessoal da área de engenharia que é porque é um instrumento extremamente técnico que é o enquadramento dos corpos de água em classes que esse instrumento que é extremamente técnico ele pressupõe o que? Ele que permite você classificar uma água ou um corpo d'água que vai permitir você definir os diferentes regimes e modelos de autorização do uso dessa água então por exemplo a partir do momento que você classifica o corpo em classes o que acontece vai ter corpos d'águas que a depender de ser classificado num determinado padrão ele admite o recebimento de um determinado efluente o que é um efluente assim seria grosseiramente falando o resíduo oriundo dos sistemas de esgotamento de saneamento básico então assim o que acontece então quando nós temos essa água classificada em diferentes padrões o que é que você está fazendo em diferentes estágios você vai justamente o que? definir qual o uso que você pode ter na água então um determinado tipo de água classificado de um modo vai ser admitido por exemplo o uso para fins de lazer outras para fins vai ser admitido nele o fins industrial junto com comercial e tudo mais outros outras classes são extremamente restritivas e assim então você vai ter no que? diferentes limites que podem ser mais amplos ou mais restritos de uso da água então esse enquadramento ele é definido o que? pelo pessoal da biologia da engenharia que vai avaliar como classificar essas áreas e basicamente quem é que define isso? são os comitês de bacia junto com os conselhos são os colegiados de maneira geral comitês de bacia e colegiados que costumam os colegiados que tratam do assunto por exemplo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos ele tem um padrão um papel importante na disciplina por resoluções de padrões gerais a serem observados pelos comitês de bacia hidrográfica por exemplo então esse é o instrumento enquadramento o segundo instrumento que temos que é a outorga dos direitos de uso de água gente é grosseiramente falando é o licenciamento é a licença ambiental para usar a água só que eu estou botando muitas aspas em chamar de licenciamento porque na realidade a outorga dos direitos de uso da água ela estaria mais próxima à natureza jurídica de uma autorização administrativa só que com algumas peculiaridades que são próprias ao regime jurídico dos recursos hídricos então a outorga por exemplo dos direitos de uso da água ela justamente se tem o que? ela é essa autorização que permite o uso dessa água temos também por outro lado um outro instrumento que é a cobrança pelo uso de recursos hídricos e aí o que acontece com relação à cobrança pelo uso de recursos hídricos ele está justamente o que? é fundamentado no dispositivo aliás em duas normas em um princípio e uma regra um dos princípios que você tem para a cobrança dos recursos hídricos é o princípio do usuário pagador que a gente lembra muito do princípio do poluidor pagador mas no caso da cobrança pelo uso de recursos hídricos o princípio do direito ambiental que fundamenta sua cobrança ou que justamente que vai alicerçar essa cobrança é o princípio do usuário pagador então a cobrança pelo uso de recursos hídricos a regra que estabelece ela é basicamente o que? é a regra que densifica o princípio do usuário pagador alguns autores que não utilizam o princípio do usuário pagador eles apelam o que? ao princípio da responsabilidade como princípio de fundamentação da cobrança pelo uso de recursos hídricos então e aí a cobrança de recursos hídricos ele tem um debate inclusive sobre qual seria a natureza se seria a cobrança se daria por um preço público ou por taxa particularmente senhoras e senhores meu fundamento hoje quer dizer meu entendimento hoje minha defesa hoje é o que? eu defendo que a cobrança pelo uso de recursos hídricos seja feita pelo instrumento fiscal do que? da taxa porque justamente o que? para podermos vincular a cobrança pelo uso de recurso hídrico para a proteção do próprio corpo d'água mas não uma proteção isolada mas de uma maneira sistemática harmonizada a luz desse direito ecológico feito essas ponderações dos instrumentos gostaria então de abordar o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos o CINGRE o CINGRE ele basicamente eu criei três eixos principais que comporiam na realidade se pegarmos a lei da política nacional de recursos hídricos o artigo 23 que prevê esses órgãos nós temos o que? a referência às seis entidades só que o que acontece na prática eu trabalho em três eixos por que eu falo de três eixos? por causa justamente o que? da minha concepção com relação à própria dimensão participativa do do próprio direito ambiental nessa concepção de um direito ecológico porque eu sou muito crítico a uma visão puramente tecnicista tecnocrática do direito ambiental porque nós sempre tivemos discussões muito tecnocráticas em relação à questão ambiental e um dos grandes problemas é que essa tecnocracia foi insuficiente para evitar que a civilização enfrentasse a crise ecológica a crise civilizatória que nós estamos enfrentando a própria pandemia é um reflexo dessa crise civilizatória que nós temos então vamos lá então baseado nesses três eixos nós temos o que? o eixo que eu chamo da representação macro que se dá no âmbito dos conselhos nacional e estaduais de recursos hídricos por exemplo a Bahia possui um conselho estadual de recursos hídricos nós temos em Brasília um conselho nacional de recursos hídricos ainda então o seguinte o que acontece então esses conselhos eles têm a visão mais ampla de estarem planejando a gestão de recursos hídricos na esfera nacional e na esfera estadual por causa do que? por causa do modelo de federalismo cooperativo que foi assimilado pela constituição federal de 1988 então temos essa então esses conselhos esse sistema dessa maneira como ele é traçado nós temos aí uma participação a importância reconhecida uma importância para os conselhos na gestão das principais autoridades mas também existe uma preocupação em virtude da defesa do caráter descentralizador que deve orientar o sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos também a proteção no âmbito não somente estadual mas local e aí entra em cena os comitês de bacia hidrográfica e considerando trazendo a lembrança justamente o que? aquela ideia da bacia hidrográfica como a unidade de gestão então os comitês de bacia hidrográfica possuem uma como eu posso dizer uma importância fundamental para a política nacional de recursos hídricos por sinal esse comitê de bacia hidrográfica gente ele tem duas influências do direito estrangeiro tanto do direito americano mas principalmente do direito francês então porque nesses países se pensa na gestão de bacia hidrográfica e a dimensão mesmo participativa do comitê se dá justamente o que? se dá até uma influência até mais francesa e até mesmo com relação ao sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos vou até contar uma curiosidade que pouca gente sabe mas existe uma previsão de arbitragem de recursos hídricos a ser feita pelos comitês de bacia hidrográfica inclusive é uma das atribuições para poder o comitê fazer esse tipo de arbitragem só que o que é que acontece as arbitragens de recursos hídricos elas ainda enfrentam muitos desafios por causa da o próprio uso do termo arbitragem é muito questionado pela doutrina afinal arbitragem só trataria de direitos disponíveis e recursos hídricos é um direito indisponível é porque na realidade a ideia de arbitragem de recursos hídricos o autor da lei quando ele fez isso pessoal ele tentou na realidade trazer uma experiência do direito também estrangeira do direito medieval espanhol precisamente de uma região da Espanha de uma comunidade autônoma chamada comunidade valenciana que fica na cidade de Valência lá na Espanha na cidade em que marge o mar Mediterrâneo e que eles tinham tribunais da água que decidiam os conflitos envolvendo o uso de água na região da Valência durante a Idade Média eu sou Thiago você tem 5 minutos viu eu falei pessoal que esse conteúdo é cheio de detalhes e vocês estão vendo que eu fiz um panorama muito geral então temos o terceiro eixo que são que é justamente a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico que originalmente ela era só a Agência Nacional de Águas porém em 2019 ano passado perdão ano retrasado foi feita uma mudança do regime jurídico das águas e assim principalmente em 2020 na realidade houve um MP em 2019 mas em 2020 perdão que foi a mudança que foi feita no marco regulatório do saneamento básico onde foi feita o que? a inclusão das atribuições de saneamento básico para a ANA Agência Nacional de Águas então a partir disso essas mudanças que vieram com a pandemia ou melhor não com a pandemia mas na realidade recentemente nos últimos anos assim pretende-se buscar uma integração entre política de recursos hídricos e saneamento básico por que motivo isso? por causa dos reclames assim das reivindicações digamos do setor produtivo para que justamente para que as obras de infraestrutura tenham menos gargalos então você integrar recursos hídricos com saneamento básico buscaria resolver esses gargalos eu até defendo uma integração de recursos hídricos com saneamento básico desde que também você coloque a dimensão ecológica em cima e aí temos o que? os órgãos executivos temos a Agência Nacional de Águas só que que atua nessa esfera no que se refere às políticas públicas federais e nacional mas temos também o que? a atuação das agências de águas que são o que? que são os órgãos que atuaria como a ANAS só que no âmbito dos comitês de bacia geográfica então o que acontece? então as agências de água elas são criadas através dos comitês então os comitês acabam fomentando a criação da agência de água na bacia onde ela atua mas também temos os outros órgãos públicos principalmente da área ambiental mas também temos órgãos públicos ligados a setores de infraestrutura que vão atuar desempenhar atos que vão executar as políticas públicas de água justamente muitas vezes atuando como fiscal da proteção desses recursos hídricos lembrando porém o que acontece a outorga e também concedendo a própria outorga de recursos hídricos que pode se dar tanto pela ANA quanto pelos órgãos por esses órgãos públicos observados os critérios tanto dos conselhos como dos comitês e para já então feito esse panorama concluo o que? com a revolução ecojurídica como eu citei a revolução ecojurídica do Capra e Matei é uma nova concepção do direito ambiental aplicado aos recursos hídricos então eu até trouxe uma imagem dos chamados rios voadores que é o que? que mostra a integração entre proteção o ciclo na realidade você está falando do ciclo hidrológico aqui gente onde você tem toda uma conexão de proteção da vegetação e dos próprios recursos hídricos então não se dá para pensar a água os recursos hídricos dissociados separados da natureza do ambiente que circunda por isso temos que preservar as matas ciliares os bananciais tem que preservar a vegetação áreas de preservação permanente e reserva legal não é um detalhe aleatório da lei não trata-se de instrumentos que interferem nessa proteção do mesmo modo as próprias unidades de conservação elas têm um papel importante e os rios voadores eles mostram uma relação entre água e Amazônia que não tem nada aparentemente nada a ver com o rio Amazonas vai muito mais além mostrando a evaporação justamente que é feito da das águas que estão acumuladas no solo e nas árvores que ao ser evaporado formam as nuvens que vão que se integram em todo um ciclo hidrológico e que permite o que? A existência de uma harmonia com a natureza então eu concluo gente o que? Propondo que a gente pense em práticas ecojurídicas e qual é uma dessas práticas ecojurídicas é justamente de cada vez mais valorizar os recursos hídricos com um valor intrínseco próprio é por isso que eu defendo a ideia de transformarmos rios em sujeitos de direito tal como aconteceu na Colômbia com o rio Atrato que foi reconhecido como sujeito de direitos pela corte constitucional colombiana que para algumas pessoas isso é um exotismo folclore mas não gente isso é uma prática ecojurídica tal como é defendido pelo jurista italiano Hugo Matei que pretende ser justamente o que? Repensar essas políticas existentes previstas pela dogmática jurídica de uma maneira o que? Para que nós possamos buscar uma harmonização com a natureza posto que repensar a política nacional de recursos hídricos aqui aplicada a realidade brasileira o pensamento desses autores europeus mas também a própria jurisprudência do novo constitucionalismo latino-americano que tem nessa decisão da corte colombiana também tem uma decisão na corte equatoriana nesse mesmo sentido que é o que? De repensar a política nacional dos recursos hídricos em sintonia com a natureza ela exige essa revolução na forma como se opera o direito então pensarmos em proteger em tutelar juridicamente os recursos hídricos deve ser feita de que forma? Para buscarmos uma harmonização com a natureza porém isso não é apenas uma questão moral meramente filosófica trata-se gente de uma condição inevitável para pensarmos nas gerações futuras então com isso pessoal eu encerro a nossa exposição vamos ver aqui pronto perfeito eu agradeço professor Thiago deixa eu convidar desde já o Lucas e o Luciano para estarem aqui do nosso lado Lucas eu vou começar com você e vou revezar uma pergunta só de Luciano e a gente termina tá bom? com as perguntas dos alunos me conta uma coisa o que é que você tem aí o que é que os alunos trouxeram para a gente? Pronto nós temos aqui Thiago três perguntas dos alunos a primeira pergunta do Albertone Neto ele diz o seguinte sobre os comitês de bacias hidrográficas as deliberações Thiago são vinculantes a todos ou descentralizados cada comitê com a sua atribuição? tá agora respondendo em bloco ou uma de cada? pode responder uma de cada faça a resposta mais curta se a gente vai uma de cada pronto vamos lá se eu entendi bem a pergunta do Albertone é isso? tá na tela perfeito vamos lá boa pergunta Albertone as deliberações do comitê você respondeu até corretamente é como se dá é como nós chamamos os atos administrativos decisórios praticados pelos comitês então eles possuem natureza vinculante em relação à bacia hidrográfica que é que é que é responsável por digamos assim ter a competência territorial para decidir esse assunto então eles são vinculantes apenas à bacia hidrográfica por exemplo a decisão tomada pelo comitê de bacias hidrográficas do Rio São Francisco para citar um exemplo ele apenas abrange as bacias hidrográficas que estão ligadas ao Rio São Francisco então ele não vai interferir por exemplo na bacia hidrográfica amazônica ou do Araguaia pronto eu acredito que já respondi essa pergunta agora é a vez do Luciano é isso? você não Lucas sabe estou sendo ultra rápido e caceteiro deixa eu deixa eu eu acho que não vamos terminar com você Lucas pronto posso seguir pronto perfeito nós temos uma pergunta aqui do Valdir o Valdir sempre assíduo aqui nas nossas aulas ele está querendo saber a sua opinião Tiago como superar o desafio de 51,9% da população brasileira mais ou menos né de pessoas sem tratamento sem água tratada seria aqui e pelo menos 35% sem água potável será que o próximo PNRH de 2022 pode ajudar? o plano nacional de recursos e pode ajudar? bem uma outra pergunta bem interessante porém que assim ela é um pouco especulativa que eu teria que avançar muito para poder a gente discutir algumas coisas porque você está citando por exemplo o próprio PNRH de 2022 só que eu não gosto de apelar para futuro né porque assim enquanto de discutir justamente um plano que vai ser trabalhado e tudo mais com relação enquanto ele não está em vigor porque muitas vezes é muito fácil porque senão a gente pode estar caminhando para a futurologia e assim e eu ainda não não adoto nenhuma prática nesse viés ainda mas eu posso trabalhar com relação à questão do passado eu penso o seguinte para resolvermos esse problema a gente está o tempo que o que? colocar em vigor as políticas que já existem o grande problema que nós temos é o que? é falta de eficácia de efetividade das políticas políticas então assim enquanto nós não aplicarmos as políticas existentes podem vir novos planos e tudo mais ou até criar mais outros instrumentos vamos continuar a ter falta de acesso a água e saneamento tá acredito que eu vou dar resposta pronto tem temos aqui mais duas perguntas o Lucas Leite ele está perguntando o seguinte alguma avaliação do custo-benefício dos usos consultivos da água se há alguma avaliação do custo-benefício dos usos consultivos da água bem uso consultivo é uso de consumo quem não consome não usa água desculpa eu não consegui entender a pergunta porque assim há alguma avaliação de custo-benefício assim bem o seguinte eu vou tentar deixa eu ver se eu é assim eu teria eu vou pedir para poder mandar para agora depois pode até passar meu contato por Lucas Santiago Leite que eu até respondo de uma maneira mais clara porque aparentemente assim o que é uso consultivo é o uso que consome a água então fazer uma avaliação de custo-benefício do uso para fins de consumo da água acho que a gente pode trabalhar com os diferentes tipos de usos consultivos assim também tem os usos não consultivos e tal sei lá mas assim mas para mim todo uso é uso consultivo assim mesmo o lazer sabe ele está comentando aqui Tiago me perdoe ele fez um ele fez um complemento aqui uso consultivo é o uso que reduz o volume do manacil eu entendo Lucas porque justamente que é um termo técnico que tem mas isso que eu quero te falar é que justamente o que por exemplo você tem usos não consultivos da água exemplo você quando usa para fins de lazer é um tipo de uso não consultivo como assim avaliar custo-benefício disso assim tudo todos eles tem custo-benefício vantagens e desvantagens então assim particularmente eu sinceramente eu eu penso o seguinte do ponto de vista técnico a gente poderia o que talvez você estaria puxando alguma discussão associada ao que ao viés como é que eu posso dizer do ponto de vista mesmo da técnica você poderia trabalhar com algumas padrões algumas classes só que o que eu penso que a gente tem que repensar em alguns aspectos é o seguinte e aqui eu vou trazer uma pergunta o uso não consultivo ela realmente ela não é um uso que despreza assim ele não usa você não tem a extração da água não usa digamos para fins de lação mas será que as práticas que se tem por exemplo as comunidades bióticas que tem dentro da água como nós devemos encarar através por exemplo imagine sei lá um lago que tenha determinadas formas de animais que são como é que eu posso dizer raros naquele local você aparentemente você fazer uma atividade de uma atividade por exemplo de lazer lá você não vai afetar a qualidade da água só que é isso a discussão que eu quero trazer sobre revolução ecojurídica é de buscar essa sintonia essa harmonia porque por exemplo num lago desse o elemento abiótico água ele não é impactado mas assim e os elementos bióticos assim vamos para a pensar aí aí é que tá lazer como é que eu posso dizer ele é um uso entendi agora assim beleza mas não sei se tá fazendo sentido que eu tô explicando pra ti tá entendendo o que eu tô falando a questão justamente é isso que eu quero dizer dos usos não construtivos você não tem a retirada dos milímetros do volume o milímetro da água mas você tem o que nessa questão você tem a ideia justamente dos outros pronto os usos que estão associados esse é o desafio pronto eu não sei é isso que eu quero dizer pronto eu tô te falando as perguntas manda a última Lucas é perfeito pra concluir nós temos aqui da Railane Laís ela tá dizendo o seguinte a água virtual gasta na elaboração de determinados utensílios é cobrada no valor final do produto posto que o próprio princípio do usuário pagador estabelece esse mandado de otimização Railane um dos desafios que temos com relação à água virtual é que apesar dela ser de conhecimento dos técnicos que atuam nessa discussão ela é objeto de muito debate com relação a isso principalmente do lobby dos setores produtivos lembre-se 60% da água do planeta é utilizada pelo setor agropecuário e no Brasil e quem define as políticas públicas é uma interação entre poder público sociedade civil e setor produtivo eu acho que eu já respondi a tua pergunta muito obrigado Tiago o Lucas agradeceu ali a resposta da sua pergunta disse que entendeu perfeitamente ah ótimo obrigado mas tranquilo a gente pode manter papo porque eu gostei da provocação se quiser aprofundar estou à disposição deixa eu convidar o Luciano Tiago para a gente já ir para a conclusão de nossa live de hoje lembrando gente para cada um de vocês que agora é 21h a gente tem aula viu fiquem conosco a gente vai hoje pela madrugada hoje tem maratona de Tiago a gente vai falar sobre o direito condicional ecológico com o Tiago que vocês já escutaram no podcast então convido a cada um de vocês Luciano suas perguntas e consideração final que a gente está ficando sem tempo eu vou tentar estou me ouvindo perfeito estou me ouvindo ok repare eu na verdade a gente está já com o tempo estourado eu fiz algumas algumas considerações aqui rápidas nós temos aqui no Brasil essa questão da lei que pega e a lei que não pega então eu queria saber essa lei efetivamente ela pegou ou não pegou qual foi a principal contribuição dessa lei e quais são as principais críticas mas eu vou pedir que a gente você responda uma dessas perguntas porque são algumas então eu vou aí você prioriza essa questão nós estamos passando por uma crise socioecológica e sanitária e que também repercute em uma crise ética e jurídica que eu acho que você de alguma forma tentou responder aí na parte final quando você fala no próprio título da questão da aqui da da revolução ecojurídica então essa visão do direito essa noção de direito ela é individualista por natureza nós estamos vendo aí que essa essa legislação ela é tem uma base economicista muito forte e não e não considera a água em toda a sua complexidade um detalhe interessante também eu achei as bacias hidrográficas elas superam aquele conceito de estado né porque às vezes envolve mais de um estado como a bacia do Rio São Francisco etc mas mesmo abrangendo mais de um estado você colocou muito bem a situação dos rios voadores ou seja as bacias mesmo elas por mais extensas que sejam elas não não há repercussões é todo um há uma necessidade de toda uma visão holística né quer dizer que não envolve apenas uma bacia mas toda toda a terra se a gente for analisar aquela dinâmica que se mostrou ali dos rios voadores e tal da evaporação da água do oceano atlântico e tal é realmente é uma questão muito complexa que vai desde o macro até o micro que é justamente as comunidades bióticas deixa eu aproveitar então Thiago tenta responder as três de forma decisiva que você não pediu eu só vou pedir a ele que responda uma só para reforçar inclusive o que ele já falou deixa ele entender quais são os valores que deveriam éticos e jurídicos que deveriam prevalecer e aí fique à vontade para responder qualquer uma delas nessa questão da questão das águas pô tá agora arrumando pós-doutorando para perguntar tu também quer quebrar minhas pernas vamos lá agradeço Luciano obviamente assim tudo ainda mais assim e um decano da própria proteção ambiental na Bahia que é o Luciano primeiro promotor de meio ambiente de Salvador assim na realidade eu me sinto lisonjeado e receber perguntas suas obviamente você sabe que essas inquietações eu vejo que é mais para poder provocar um debate entre os alunos porque não dá para responder isso em dois minutos como eu vou fazer agora mas o que você fala faz todo sentido de fato acho que os valores ecológicos que estão associados eu defendo que são os valores de viés biocêntrico e não qualquer tipo assim tudo mais eu penso que existem algumas propostas muito interessantes que nós podemos levá-los eles em consideração tem uma abordagem por exemplo de holismo ético que é interessante existem algumas abordagens biocêntricas individualistas que estão mais associados só que eu atualmente eu tenho até uma abordagem de ética do cuidado que também é muito bacana tem uma abordagem até mesmo que a gente tem discutido de um outro debate sobre guarda responsável da natureza que é um debate que nós já temos que a gente até tem discutido sobre isso lá com o pessoal da Espanha e tem também essa abordagem da revolução ecojurídica que eu acho que um dos instrumentos os valores que a gente pode estar preconizando neles é o que Luciano é de a gente estar trabalhando realmente essa ideia de ecologizarmos o direito então assim quando a gente olha eu acho que um dos problemas dos instrumentos é que a bacia ideográfica ela olhou muito o viés assim olhou um viés técnico mínimo que é o território da bacia em si que é uma coisa que faz sentido na cabeça realmente de um engenheiro mas o que é que acontece assim é um paradigma do século XX só que o século XXI veio à tona o que? o antropoceno ninguém falava no século XX antropoceno você sabe disso antropoceno é uma discussão muito recente então assim mudanças climáticas tudo bem anos 90 o pessoal ainda falava alguma coisa de aquecimento global efeito da camada de ozônio e tudo mais só que o que acontece hoje a gente tem que trabalhar uma integração maior realmente então assim então valores que trabalhem com essa integração essa abordagem integradora eu acho que é o caminho do futuro da proteção jurídica dos recursos hídricos deixa eu agradecer a Luciano deixa eu agradecer a Lucas a gente vai ter aula daqui a pouco gente não esquece de compartilhar essa aula já abriu seu like aqui embaixo dá seu like faz seu comentário tô vendo vocês comentarem pouco e valeu hoje eu vi participação ó uma salva de palmas só pra vocês tanta participação que a gente vai encaminhar o contato do professor Thiago pra que vocês possam entrar em contato com ele lembrar que agora 21 horas a gente tem aula com o Thiago pra falar sobre direito condicional ecológico Thiago Pires suas considerações finais Lucas muito obrigado até daqui a pouco Luciano muito obrigado até daqui a pouco também Thiago suas considerações finais agradecer em primeiro lugar tanto assim a presença de Tagore Luciano e Lucas vocês estão com um projeto muito lindo gente para assistir essa aula eu quero aqui fazer um convite assistam as demais aulas a aula do professor Thiago Finster Seifer ela é complementar essa aula assim tudo quero fazer esse apelo assistam que direito constitucional ecológico é uma abordagem conectada a isso inclusive até vou fazer uma propaganda do livro que o Thiago tem com o Ingo Sarle então assim opa assistam vocês tem muito a aprender ao com o Thiago vocês vão assim ver essa abordagem complementar porque minha abordagem foi muito específica com relação a livros tem os de direito e tudo mais vou recomendar o do Hugo Matei mesmo opa da revolução ecojurídica esse livro recente Fitch of Capra Hugo Matei perfeito obrigado Tagore então assim vão lendo esses livros existem vários livros de recursos hídricos vou fazer do Paulo Afonso aqui que é o que eu citei na aula é um livro antigo mas eu considero um clássico então eu agradeço a todos que estão aqui faço esse apelo que assistam as outras muitas aulas do curso dialogam com essa aula daqui vocês vão ver mas até pelo mérito do professor Tagore trajando que ele sabe as pessoas que ele pincela aqui não tem palestrante aleatório eu já vou te antecipar uma questão dessa e eu quero agradecer a todos que também que vieram assistir essa aula e tudo mais por exemplo e fazer um agradecimento especial Tagore a uma localidade que é o município que é o município de Palmeiras que é o município que tem um rio que é o Rio Preto que é a minha inspiração afetiva para eu estar fazendo essas pesquisas até hoje toda vez que eu estudo os recursos hídricos eu penso nesse rio que é um rio que foi muito violentado pelo garimpo e hoje ele está enfrentando um processo de persistência de sobrevivência então eu quero por fim agradecer a essa comunidade de Palmeiras ao município de Palmeiras e as pessoas que vivem lá e fazem um apelo gente protejam esse rio nem que tenha que adotar uma prática ecojurídica de transformá-lo num sujeito de direitos é isso pessoal muito obrigado e boa noite obrigado fico com você a gente se vê daqui a pouco não deixa de acompanhar seja no Spotify os podcasts ou aqui no YouTube todas as aulas viu um abraço até mais o que eu vou fazer o que eu vou fazer é o que eu vou fazer o que eu vou fazer Obrigado.